Para começar a comparação, o Motorola Edge 50 Pro é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 16,1 cm de altura, 7,2 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 186 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Poco X6 Pro é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 186 gramas. Na parte da frente, o Edge 50 Pro tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 50 megapixels. Já na parte da frente do Poco X6 Pro, também temos display infinito de 6,7 polegadas, Full HD+, e o sensor de digitais na tela, mas com câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 50 Pro, vem a câmera principal tripla de 50, de 13 e de 10 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco X6 Pro traz câmera principal tripla de 64, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 50 Pro foi lançado com sistema Android 14 e processador octa-core, junto com 12 GB de memória RAM. Já o Poco X6 Pro, também veio com Android 14, mas com processador octa-core, ligado com 8 ou 12 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o Edge 50 Pro chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o Poco X6 Pro, também possui alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 4.500, o Edge 50 Pro tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Poco X6 Pro conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 256 GB ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Edge 50 Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização ótica e zoom ótico de 3x e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Poco X6 Pro são as câmeras com estabilização ótica e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o Edge 50 Pro pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Poco X6 Pro pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!